Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu venho trazer pra vocês o novo produtinho 3 em 1 de Avon Color Trend. Bom, minha gente, então, a Avon lançou esse produto que promete ser 3 em 1 e eu vou testar hoje aqui com vocês e contar tudo que eu achei sobre eles, né? Então, vamos lá. Foi lançado nessas três cores, que é a Marsala. Veio o nomezinho dele aqui atrás. Então, o Marsala é um... parece ser aqui na embalagem, né? Um rosa mais escuro com um toquezinho de roxo, bem bonito. Foi lançado também na cor Malva, que parece um rosa mais clarinho, tipo um rosa queimado. Ó, o nomezinho dele aqui atrás. E foi lançado também na cor rosa, que quando eu abri a caixa, eu falei, ué, isso não é rosa. Mas ele é um tom de nude, é um pouco mais frio, né? Vamos ver como é que ele vai ficar na pele, tá certo? Como ele é um produto 3 em 1, ele diz que pode ser usado como batom, blush ou sombra. Então, é dessas três formas que a gente vai testar hoje, tá certo? Então, bora lá. Então, eu vou começar aplicando aqui na mão pra vocês verem como que são os tons. Bom, então, ele vem nessa embalagem super pequenininha, que eu acho uma fofura, gente. Coisa assim pequenininha, tipo miniatura. É muito bonitinho. Eu, assim, já me encanta, sabe? E como é uma coisa que a gente não vai usar uma grande quantidade, acredito eu, eu acho que tá de bom tamanho. Nele vem 5 gramas. Então, eu vou mostrar agora pra vocês como que é as cores, tá? A embalagem é com a tampinha de rosca e é uma bisnaguinha. Que eu acho que facilita super na hora da gente utilizar. Então, aqui eu coloquei o rosa. Vou colocar do lado o malva. Certo? Então, aqui tá o malva. Acho que até coloquei demais. E agora, vamos ver o tom do marsala. Uau! Acho lindo esse tom. Ó! Então, aqui eu tenho o rosa, o malva e o marsala. Eu vou espalhar aqui com o dedo pra gente ver como que é a textura. Ó! Ele é bem pigmentado, tá? Então, tem que ir com calma, colocando pouca quantidade. E esse rosa, que não é muito rosa, ele tem um subtom mais frio. Ele não é aquele marrom quente. Não acho que é rosa, tá? Mas, ele tem um... Eita! Passei a mão no marsala por cima do malva, sem querer. Deixa eu espalhar só nessa parte aqui de baixo. Ó! O malva já é um pouco mais pigmentado. Não sei se também foi porque eu caprichei aqui na quantidade. Marsala, marsala eu espalhei bem, porque coloquei menos. Então, deixa eu pegar um pouquinho mais, pra ficar mais justo, né? Pra deixar as quantidades todas iguais. Então, vou colocar mais aqui. É bom que a gente já vê se faz camada. Ó, ele tem um tom mais puxado pro vinho, mais arrocheado. Meio uva. Muito, muito, muito bonito. E faz camada assim. Tá? Então, achei assim, de primeira impressão. Bem pigmentado. É fácil de espalhar. É um produto cremoso. O que, acredito, que vai ser bem legal pra gente usar. Então, vamos lá. Bom, gente, a minha pele tá feita com essa base da Avon. Essa minha versão ainda é a Avon True. Eu tô tentando terminar com ela. Tem só um restinho, mas parece que quando o produto chega no final, ele não acaba nunca, né? E passei um pouco de corretivo de Natura. Então, e não selei a pele, tá? Porque como o produto é cremoso, se a gente selar a pele com pó, pode ser que não dê muito certo. Então, esse é um produto que é interessante você usar antes de aplicar o pó. Como esse daqui tem um tom mais amarronzadinho, eu vou passar ele nos olhos. Então, vou dar uma espalhadinha aqui no corretivo que acumulou na pálpebra. Só pra não ficar marcado. E aí, eu vou colocar aqui mesmo, onde eu fiz a amostra de cor, um pouquinho do produto. Vou experimentar com o dedo e vou experimentar com o pincel também, pra gente ver como é que fica, tá? Então, primeiro com o dedo. Peguei só um tequinho, vou aproximar aqui de vocês e vou aplicar aqui na pálpebra. Ó, apliquei com esse daqui, vou vir com o outro pra ir esfumando. Espalha fácil, ó. Ó, dá pra ir construindo camada. Então, achei bem legal. Agora, eu vou espalhar direto com o restinho do produto que tem no dedo e já dando batidinhas. E outra coisa que eu notei é que ele seca rapidinho, viu? Então, não é aquele produto cremoso que vai ficar molhado na pele, não. Gente, eu gostei muito desse tom pra sombra. É um tom... É... mais... Basiquinho, né? Então, assim, se você gosta de blush mais amarronzado, mais puxado pro bronze e batom também, já é um produto aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Porque é um tom... Fácil, né? É um tom mais básico. Agora, se você tem pele negra, eu acredito que não vai funcionar como blush. Porque ele é um tom de marrom um pouco mais claro, né? Agora, eu vou pegar com um pincel pra aplicar do outro lado. Esse daqui é um pincel de esfumar da Vult. Então, aqui onde eu apliquei, vou pegar assim. Então, vamos lá aplicar desse lado. Ó, eu achei que já deposita uma quantidade um pouco maior, porque eu peguei uma quantidade maior no pincel. Mas é fácil de aplicar e é fácil de esfumar. Gente, que bonito. Eu amei, amei esse tom. Com o pincel eu peguei uma quantidade um pouco maior, então ele ficou bem mais pigmentado. Ó, a diferença de tom com o pincel e com o dedo. Claro que eu poderia ter pego uma quantidade menor e ir adicionando aos poucos. E pra poder ir pigmentando devagar, ter deixado assim um pouco mais suave como esse. Mas, enfim. Empolguei com o pincel e já passei uma quantidade maior. Mas aí dá pra vocês verem como é que fica, né? Gente, eu gostei demais. A textura dele, ó, esse aqui já secou completamente. Esse daqui, como eu acabei de aplicar, ainda sinto ele um pouco mais úmido. Não sinto molhado, tá? Ele não tem aquela textura de molhado, de mole. Ele seca. Certo? Então, eu vou aplicar um pouco mais de quantidade nesse pra poder ficar igual, né? Pronto. Como sombra, a princípio, eu gostei. Eu vou ver se, com o passar do tempo, se ele vai acumular na dobrinha aqui do olho. Claro que você pode vir com uma sombra, mais ou menos da mesma cor, ou adicionar uma sombra cintilante em cima, que vai ficar bem bonito. Mas, como eu quero testar como é que ele funciona sozinho, então, eu não vou passar nada pra selar ele, não, tá? Vou deixar ele agir por si só aqui, sem selar. Bom, e pro próximo, eu vou passar o Malva, como blush. E vou fazer também da mesma forma. Eu vou testar com batidinhas, com os dedos e com o pincel também. Peguei um pequinho aqui na ponta do dedo. Vou passar desse lado de cá. Acho que exagerei. Menina, pega pouco, porque o bicho é pigmentado. Mas, esfuma super fácil, gente, como vocês podem ver. E esse ficou um tom de rosa um pouco mais frio. Não fica aquele rosa queimado, não. É claro que ele vai ficar, se você usar, por exemplo, como batom... Vou passar ele, como... Vou passar os três como batom. Pera aí. Bom, então, assim como o blush, é claro que você pode adicionar ou remover. Você pode fazer a aplicação também com a esponja. Ai, que susto! Meninou o bicho aqui subindo na minha parede, bem do meu lado. Ai, que susto! Vou tirar. E eu parei de esfumar. Porra, causa do bicho. Mas, enfim, dá pra esfumar assim, ó, com a esponja. E se por acaso ficar muito forte, como você ainda não selou a pele com pó, quando você vier com pó, vai ficar tudo certo. Não vai ficar assim, tão cheguei. Agora, caso você não use pó, aí você vai devagar, pra não ficar a chinelada assim, que nem ficou o meu, porque ficou meio chinelada, né? Ele é super pigmentado, gente. Muito, muito, muito mesmo. Gostei. Do outro lado, eu vou passar com o pincel Dual Fiber, assim, ó. Vou colocar aqui em cima mesmo. Já coloquei demais. Acho que eu vou pegar assim com o dedo. Isso aqui já é muito, ó. Peguei demais. Tem que ser um tico. E vou esfumar com o pincel. Chega, gente. Vocês estão caindo. Ó, com o pincel eu consegui espalhar melhor. Então, eu recomendo que você faça a aplicação com o pincel, porque é mais fácil, tá? Mas, também achei que ficou um pouco marcado. Vai devagar, porque o bicho é pigmentado. Ah, vai! Dá pra esfumar com a esponjinha, assim, também. E fica muito bom, gente. Fica bem natural a aplicação com a esponja. Com o pincel também, gostei. Fica um pouco melhor do que direto com os dedos, porque você tem um controle um pouco melhor do produto. E aqui nos olhos, ó, tá completamente sequinho. Parece que eu passei uma sombra em pó. Então, não vai... Acredito que não vai acumular, não. Agora, vamos para os lábios. Nos lábios, eu vou passar os três, porque é mais fácil de remover e de pôr. Então, vocês vão ver aí qual a cor que vocês mais gostam, certo? Então, eu vou começar pelo rosa, que é o mais claro. Vou pegar um pouquinho assim, vou... Coloquei aqui, ó. Vou pegando e vou adicionando. Assim eu não gosto. Eu acho que não fica bom, porque ele tem um subtom mais quente, um pouco mais amarelado, alaranjado. Então, não fica como um efeito de lip tint, por exemplo. Então, eu vou adicionar mais cor, mais cobertura. Fica um nude bonito. Eu gostei. O que vocês acham dessa cor? Dei um tempinho e ele secou. E eu sinto super seco no lábio. Parece que eu passei pó. Então, ele seca mesmo. E tem um acabamentozinho mate. Então, não fica mega desconfortável. Mas não é confortável, também não. Sabe? É uma coisa que dá para você ficar. Dá para usar, é claro. Mas, assim, ele é mais seco. Parece que você passou pó. Sabe? Essa é a sensação que eu tenho. Para aplicar uma alva na boca, eu vou passar com um pincelzinho de batom. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui também. Vou primeiro pegar com o dedo, para ver se eu consigo deixar esse efeito meio que de lip tint. Ó, gente, dá assim para deixar ele mais esfumadinho. E agora, eu vou pegar com o pincel para fazer uma cobertura um pouco maior e deixar ele mais desenhado para ver como é que fica. Gente, eu acho que ele super pigmenta. Ele... Você consegue construir camada de cor e ele é bem fininho. Super fininho mesmo. Mas, conforme ele vai secando, ele vai ficando com esse aspecto mais de pó. É uma sensação como se eu tivesse pego uma sombra em pó e passado assim no lábio, sabe? Acredito que vai ter uma boa duração. Por causa dessa textura que ele seca e meio que fixa. É tanto, ó, que aqui no olho não acumulou. Tá vendo? Então, isso é bem interessante. Passei máscara de cílios. Essa daqui é a Fenomenal Volume. E removi o Malva para fazer a aplicação do Marsala. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou aplicar primeiro com batidinhas, porque esse é mega pigmentado, né? Então, vou colocar aqui um pouquinho. E aí, depois, vou fazer a aplicação com o pincel, tá? Do jeito que eu fiz com o Malva. Então, bora lá. Assim, só com batidinhas, só para ficar um efeito tipo de Lip Tint. Vou deixar secar um pouquinho. Vou passar um gloss por cima para a gente ver como é que fica. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito desse efeito, assim, de... Só um coradinho no lábio. Se bem que, como essa cor é bem pigmentada, ela fica, né, forte. Vou passar um pouquinho de gloss por cima para ver como é que fica, para ver se ele vai desandar, deslizar, sei lá, vamos ver. Esse é o Tutti Frutti, do gloss de Rolon. Saiu um pouquinho na bolinha que rola do gloss. Eita, lá vai quebrando meu espelho. Mas funciona, ficou bonito. Vou passar um lábio no outro para ver se ele vai arrastar. Eita. Gente, funciona. Agora, com o gloss, claro que ele não vai durar muita coisa, né? Porque... Porque o gloss tende a sair um pouco mais rápido. Mas fica bem bonito, né? Eu gostei. Agora, eu vou remover e passar como batom com pincel. Troquei de pincel. Peguei esse daqui da Renaudet, que é um pouco menorzinho, um pouco mais de precisão, que é aquele que eu estava meio que me espetando. É o seguinte. Eu amei essa cor. Gente, o Marsala tem o tom mais bonito de todos. Com toda certeza. Ele só tem um defeito que ele vai ser um pouco mais complicado para usar como blush. Você vai ter que cuidar bem. Não venha aplicando diretamente com o dedo se você comprar ele para usar como blush. Você vem aplicando já com a esponjinha ou com o pincel. De pouco em pouco. Pegando pouquinha quantidade. Porque ele é mega pigmentado e ele é mais escuro. Mas ele dos três, com certeza, é o que tem o tom mais bonito. Gente, olha isso aqui. Eu amei. Amei nos lábios. Fiquei um pouco curiosa de como ele vai ficar nas bochechas. Eu acho que como sombra eu não sou muito fã dessa cor. Mas eu posso testar lá no Instagram com vocês, tá certo? Depois eu testo lá nos stories mostrando para vocês como sombra e como blush. Se eu fosse escolher só uma cor eu... Se eu fosse escolher só uma cor eu escolheria o Marsala porque eu acho o tom mais bonito. Ele vai dar para usar como blush, ó. Porque ele fica rosado quando é esfumado. Então vai ficar bonito. O Malva eu acho que é o tom mais versátil, assim. Mais fácil de usar. Aquele mais clássico, mais basicão. E o rosa, gente. Eu achei ele bem puxado para o marrom, mais para o quente. Não acho que vai dar certo para a pele negra para ser usado como blush. Como batom eu gostei, ficou bonito. como sombra eu também gostei. Mas eu acho que os outros são mais bonitos, sabe? Então eu... Eu ficaria aqui entre esses dois. Se eu fosse comprar só um provavelmente eu compraria o Marsala que é lindo demais. Na revista nova que é da Campanha 13 ele está em promoção. tá de R$19,99 por R$16,99. Então aproveitem a promoção. Quem não tem revendedora Avon pode comprar online comigo, tá certo? Eu deixo o link sempre aqui embaixo. E se você também não me segue no Instagram ainda vai lá me seguir, tá certo? Para a gente ficar mais pertinho. Bom, minha gente. Então foi isso. Esses são os três... As três cores do produto 3 em 1 novo aí da Avon. que eu gostei muito. Tem uma texturazinha mate, fica confortável. Nossa, esse tom aqui eu amei, gente. Eu amei, amei, amei. Gostei muito. Me contem aí qual foi a sua cor favorita e o que é que vocês acharam, tá bom? Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.